Um clássico é sempre um jogo com um cariz especial. O Futebol Clube do Porto recebe o Sporting num jogo em atraso da 18ª jornada e depois da expressiva vitória sob o arsenal da Devesa, a equipa não podia estar mais motivada. Como podes ver, a motivação da equipa neste partido é a 110%. Todo mundo está motivado, todo mundo está em disposição de aportar seu granito à arena. Acho que é uma boa sensação. A segunda parte do jogo com o Arsenal foi praticamente perfeita e é dessa forma que o Futebol Clube do Porto quer entrar em campo diante dos Leões. Eu espero que nós, neste jogo contra o Sporting, joguemos como joguemos na segunda parte contra o equipo do Arsenal. Que vamos começar assim, porque o equipo está totalmente motivado. Como sabem, é um jogo clássico, um jogo que você joga muito, você joga o líder no campeonato. A concentração está muito elevada. E isso é bom, porque a todos os atletas estarem enfocados no trabalho que têm que fazer, as coisas vão sair muito mais fáceis. O Futebol Clube do Porto já sabe o que é vencer o Sporting esta temporada, com triunfo por 26-23 no pavilhão João Rocha. E o El Cuni Morales é o espelho da confiança e da motivação portista e garante que em casa manda o Futebol Clube do Porto. O fator mais importante deste partido é que vamos jogar em nossa casa. e como se suele dizer vulgarmente, em casa quem manda é um, não? Entende? Essa é a melhor motivação que podemos ter. Que vamos a guardar na nossa casa com nossos adeptos, vamos a ter o apoio de nossas pessoas. Assim que nada tem por que correr mais. Nada, nada. Nada. Sim, não. Porque tudo está a nosso favor. O demais, o direito do campo. Motivação e concentração reunidas e os últimos promenores estão afinados para conquistar a décima vitória consecutiva. O Futebol Clube do Porto está provisoriamente no primeiro lugar e é na condição de líder do campeonato, que vai receber a equipa leonina na próxima terça-feira, às 20h30. Um jogo para ver em direto e em exclusivo no Porto Canal. O Futebol Clube do Porto Canal.